O que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil de você me esquecer assim Vai dar em nada, tampar o soco, peneir a furada Vai, vai porque é, falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai porque é, falta de amor não é Falta de carinho não é Bola Luiz Maraújo! Estorado! Vem contra em cima, repertório novo! O que adianta se tu gosta mesmo é de mim? Não vai ser fácil de você me esquecer assim Vai dar em nada, tampar o soco, peneir a furada Vai, vai porque é, falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai porque é, falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai porque é, falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai porque é, falta de amor não é Falta de carinho não é Vem contra em cima! É, repertório novo, meu filho!